O TCE, o Tribunal de Contas, ele tem a obrigação institucional de fiscalizar, é um órgão de controle da gestão do dinheiro público. E até então a gente conhece um TCE do passado que multava, que penalizava, que mandava, denunciava, que etc e tal, que reprovava contas, e aí aquele gestor municipal virava um terror para o resto da vida, aquele pavor da conta reprovada. Olha, hoje eles estão investindo muito em capacitação. Então eu quero registrar aqui o meu respeito, o meu carinho, os meus parabéns, em nome da Cor de Mato, do terceiro setor, que ele entendeu que não, embora não seja um ente jurisdicionado, porque não é um ente federado, não é uma prefeitura, não é o governo do estado, que é a obrigação de fiscalização do TCE, ele entendeu que o terceiro setor, que após a Lei 13.019 especialmente, passa a ter muito acesso a dinheiro público, também tem que ser fiscalizado, também tem que ser acompanhado, monitorado, porque é uma grande responsabilidade esse trato com a coisa pública, obrigação de eficiência, de transparência, de eficácia. E aí ele começa a capacitar os entes federados nessa relação deles com o terceiro setor. Parabéns, desculpa essa intervenção, mas eu queria registrar esses parabéns em nome da Cor de Mato e de todos nós especialistas aqui em terceiro setor.